Olá, segundo ano! Então, meus amores, como estão? Vamos lá? Olha, hoje a nossa aula de Matemática e Ciências da Natureza, a gente vai continuar tratando sobre esse tema que é muito sério, tá? Todos contra o bullying. Então, vamos dar continuidade, nós já tivemos uma aula falando sobre o bullying, sobre cyberbullying e agora a gente vai continuar aí falando mais um pouquinho sobre o bullying, tá bom? E para a gente começar, eu vou colocar para vocês um vídeo, tá? Que é uma campanha de conscientização aí contra o bullying, né? Na aula sobre cyberbullying, a Pro falou, né? Sobre o dia 7 de abril, que foi instituído aí como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e também ao cyberbullying, tá? Então, essa escola fez esse vídeo aí com os alunos, tá? Como uma campanha mesmo de conscientização. Então, vamos prestar aí bastante atenção, tá? Ao que esse vídeo fala, então a Pro vai compartilhar aqui agora com vocês o vídeo, tá? BULLYING Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. A prática do bullying geralmente acontece no ambiente escolar e provoca danos psicológicos sérios em suas vítimas. VERBAL Quando o bullying acontece por meio de palavras de baixo calão. FÍSICO Quando o bullying envolve agressões físicas, seja empurrão, bater, chutes ou etc. PISICOLÓGICOS Quando o bullying envolve aspectos que afetam a mente. MATERIAL Quando o bullying é definido por ações que envolvem roubo, furtos e destruição de objetos pertencentes a alguém. CYBERBULLYING Cyberbullying é a violência praticada contra alguém através da internet e de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual, como Instagram, TikTok, WhatsApp, entre outros. As vítimas mais comuns do bullying são as pessoas que não se enquadram no padrão aceito como normal para a sociedade, que é repetido e intensificado dentro do universo adolescente. Os alunos preferenciais são Os alunos novatos, os extremamente tímidos, os que têm traços físicos que fogem do padrão, os que têm um excelente boletim, o que serve para atiçar a inveja e a vingança dos menos estudiosos. Os melhores meios de combate ao bullying são a conscientização e o diálogo, como conversas dos pais e responsáveis com seus filhos e filhas, campanhas de conscientização nas escolas, o diálogo dos profissionais da educação com os estudantes são as melhores formas para acabar com essa prática. Esse vídeo traz várias informações sobre o bullying, é a campanha de conscientização dessa escola. As crianças que estão ali no vídeo são alunos dessa escola, que gravaram esse vídeo e a gente viu ali várias informações. Então, como já foi dito em aulas anteriores também sobre essa mesma temática, o bullying vai sempre ocorrer ali quando as pessoas praticam atos repetitivos contra pessoas que elas acham que não estão dentro de um padrão, que é o padrão que elas aceitam, certo? Então, a gente sabe que o bullying, a gente já sabe que o bullying vem aí por questões de intolerância, que é isso mesmo, pró. A dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar as diferenças das outras pessoas, algo que nós já discutimos também. E já sabemos que ninguém é igual a ninguém, todos temos as nossas singularidades, inclusive o próprio agressor, a própria pessoa que pratica bullying, cyberbullying, também é diferente das outras pessoas, certo? Mas muitas vezes o que acontece é que essas pessoas acham que existe aí um padrão e que todo mundo tem que se encaixar aí nesse padrão, tá? E quando a pessoa não se encaixa nesse padrão, acaba sofrendo, né? Ela pratica esse tipo de ação com suas vítimas, tá? Bom, nós já vimos também, né? Como o próprio Willi falou, a questão das leis que foram aí sancionadas, as leis de combate ao bullying, certo? E ele fala, né? Que a melhor maneira de combater o bullying é conversando, é a conscientização, tá? E de que maneira a gente pode conscientizar, pró? Através do diálogo e através das campanhas de conscientização, tá? Dos cartazes. Eu trouxe um cartaz agora pra gente avaliar aqui, né? Todos nós juntos vamos ler esse cartaz. Então, esse é um cartaz de combate ao bullying, olha lá, combate ao bullying, agora é lei. Segundo a lei sancionada, caracteriza-se por intimidação sistemática, bullying, quando a violência física ou psicológica, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e ainda ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, que é outra questão que nós já vimos também na aula anterior, né? A questão dos apelidos. Pró, como é que eu sei que aquele apelido ali é bullying, que não é só um apelido? Lembra, então, sempre perguntar ao colega se ele gosta de ser chamado, né? Se aquele apelido deixa o colega feliz, né? Grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, que é aquela questão do colega, de isolar o colega para ele não ter amigos ali naquele ambiente, pilheiras. Então, são algumas práticas aí, ó, que estão previstas em lei, tá? Que o bullying aí é um crime, tá? E aí a Pró trouxe, ó, o que o cartaz aí está trazendo de informações sobre o bullying, tá? Então, olha lá, qual é a estrutura desse cartaz, Pró, que está falando aí, né? É um cartaz aí de uma campanha de conscientização, né? De combate ao bullying, então, o título, né? Olha lá, combate ao bullying, agora é lei. Depois, ó, informações sobre a lei sancionada, e aqui falando, né? Das leis sancionadas e as práticas de bullying, ou seja, de que maneira, né? O bullying é praticado. E só lembrando que o bullying, né? Uma das principais características do bullying é que são ações repetitivas, ou seja, por exemplo, uma criança que sofre bullying aí na escola, geralmente, né, o agressor pratica bullying com ela sempre, todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia, tá? Então, essa ação repetitiva aí caracteriza bullying, certo? A Pró trouxe aqui, bullying não é legal. Essa é a capa de uma cartilha, e aí a Pró queria falar com vocês. A cartilha, as cartilhas são outras ferramentas aí, né? Que ajudam também no combate ao bullying. Essa é uma cartilha de combate ao bullying que foi produzida aí pelo Ministério Público de São Paulo, tá? E o que é uma cartilha, Pró? O que é que tem aí nessa cartilha? De que maneira ela vai auxiliar aí no combate ao bullying? Então, a cartilha como um livrinho, onde vai trazer várias informações. Então, o que é o bullying? As maneiras de praticar. A Pró trouxe aqui algumas imagens, ó. O menino aqui isolado, né? Das outras crianças. As crianças isolando esse menino e falando alguma coisa dele. Olha lá. Então, essas são algumas práticas de bullying. E na cartilha vem, né? Exatamente caracterizando o que é o bullying. Quais são as maneiras, né? Como o bullying é praticado. Como prevenir, tá? Então, tudo reunido ali em um material só, em um formato ali de livrinho. Certo? Olha lá. A Pró trouxe agora, tá? Pra gente analisar junto, tá? Eu e o segundo ano. E segundo ano, algumas informações aqui, algumas situações, problema. E a pergunta é, será que é bullying, tá? Que a Pró quer ver se o segundo ano já entendeu o que é bullying. Então, a Pró vai ler as informações aqui e vocês vão me dizer, será que essa situação aqui é uma situação que caracteriza bullying ou não? Então, vamos ver. Imagine que Paula e Laís são colegas de classe. Então, olha lá. Duas crianças ali na escola. Paula e Laís, tá? Elas nunca se envolveram em conflitos. Então, elas nunca tinham acontecido nenhuma situação de conflito ali entre Paula e Laís. Hoje, elas se chatearam uma com a outra na aula de artes e Paula pediu para Luís e Júlia não se aproximarem de Laís. Então, elas nunca tinham se envolvido aí em conflitos. No entanto, nesse dia, Paula e Laís se desentenderam por algum motivo aí na aula de artes e aí Paula pediu as outras duas coleguinhas, Júlia e Luísa, para não se aproximarem de Laís. Você acha que esta atitude de Paula, que pediu aí a Júlia e a Luísa para não se aproximarem de Laís, será que é bullying, sim ou não e porquê? O que é que o segundo ano acha? Olha lá. Vocês acham que esta situação aí é caracterizada como bullying? E aí, vou dar dez segundos para o segundo ano responder, tá? Então, olha lá. Bom, o que aconteceu aqui foi uma agressão, tá? Que não é legal. Essa questão de pedir aos coleguinhas para isolarem, para não falar com outro colega, é uma agressão. Não é legal. Não é certo que essa personagem aqui fez, né, Paula, de pedir para as coleguinhas não falarem com Laís. Mas não é considerada bullying. Por que, Pró? Ela pediu para as colegas não falarem com Laís, deixar a Laís isolada. Mas por que que não é? É uma agressão, mas não é bullying. Porque as ações de Paula não são repetitivas. Foi a primeira vez que elas se envolveram em conflitos. Lembra que a Pró falou que para ser considerado bullying, é necessário que essas ações se repitam com uma certa frequência. As ações precisam ser repetitivas. Elas nunca tiveram, né, nenhum tipo de problema. Então, elas tiveram um problema nesse dia, na aula de artes. E aí, Paula pediu, né, ela estava chateada com Laís, e pediu para a Júlia e a Luísa não falarem com a coleguinha. O que está errado, certo? Porque deveriam ter resolvido o problema, pedir ajuda a um adulto. Se não tivesse conseguido resolver só, conversar sozinha, pedir ajuda ali ao professor. Mas não pode pedir aos coleguinhas para não falarem com a outra colega. Mas, nesse contexto aqui, essa situação ainda não é considerada bullying, porque foi a primeira vez que elas se envolveram nesse conflito. Se essa situação se repetir aí outras vezes, tá? A partir de então, quando as crianças forem para a escola, Paula continuar pedindo, ó, todo dia ali, ó, não fala não, não fala... Aí ela passa a ser realmente caracterizada como bullying, tá bom? Outra situação, segundo ano, me ajudar aqui, tá? Será que essa situação aqui é bullying, segundo ano? O que é que vocês acham, ó? Lavinha está muito chateada. Ela até já pensou em pedir à mãe para trocar de escola, porque duas meninas de sua turma sempre espalham na classe que ela fez coisas que não fez. Esta atitude tem se repetido desde o início do ano. Será que essa atitude pode ser considerada bullying? Então, olha lá, Lavinha é a nossa personagem aí, né, dessa história agora. Ela está chateada, ela quer sair da escola, porque ela não está mais aguentando. Tem duas meninas na turma dela que ficam espalhando aí entre os coleguinhas que Lavinha fez coisas que ela não fez, tá? E ela está sofrendo com isso desde o início do ano nativo, desde que as aulas começaram. Que essas meninas estão fazendo, né, isso com Lavinha. E aí, será que é bullying? O que é que o segundo ano acha? Será que é bullying? Então, vamos ver? Essa situação pode ser, sim, considerada como bullying. Por que, Pró? Porque é uma ação que está se repetindo aí desde o início do ano, tá? É uma ação repetitiva. Inclusive, Lavinha já não está se sentindo bem aí na escola, tá? Que já é uma das consequências aí do bullying que ela está sofrendo, certo? Então, uma das consequências aí para a vítima é que a vítima pode, né, querer sair dali, daquele ambiente, tá? Ela já não se sente bem ali, por quê? Porque toda vez que ela chega, essas meninas estão praticando bullying com ela, tá? Então, tem uma diferença aí nessa situação e na situação que a gente analisou primeiro. Lembra entre Paula e Laís? A situação de Paula e Laís não é bullying porque elas nunca tinham tido problema. Foi a primeira vez que Paula, né, fez isso, pediu as coleguinhas para não falarem mais com Laís, tá? Então, ainda ali é uma violência também, mas não se caracteriza ainda como bullying. Nesse caso aqui, sim, tem características de bullying porque é uma situação que está se repetindo, tá? Então, olha lá, de olho na tabela, eu fiz aqui uma pesquisa com alguns alunos do segundo ano, tá? Para saber se eles sofreram, né, já tinham sofrido bullying e qual tipo de bullying eles sofreram. Verbal, físico, físico e verbal ou se não sofreram bullying, tá? Então, olha lá, de acordo com a tabela, qual é a prática mais comum de bullying? O que é que o segundo ano acha aí? Vamos analisar? Olha lá, qual é o tipo de agressão? Verbal, quantos votos? 35. O físico, ó, 15. Físico e verbal, 10. E aqueles que não sofreram bullying, ó, 40. Então, qual é a forma aí mais praticada? É a verbal? É a física e verbal ou é a física? Então, se a gente for olhar, ó, a violência, né, verbal, o bullying verbal, aqui, ó, teve 35 votos. O bullying físico teve 15 votos. E o físico e verbal teve 10 votos, né? Qual é o número maior aqui? E a gente não vai considerar, por enquanto, 40, porque aqui são pessoas que não sofreram bullying, né? Então, qual é o mais comum aí? O que é que o segundo ano acha? É o verbal, que tem 35, tem mais votos aí, né? A violência verbal, o bullying verbal, é o mais comum aqui, de acordo com essa pesquisa, certo? Olha lá, quantas crianças informaram ter sofrido violência física. Então, vamos analisar a tabela. Quantas crianças aí, na tabela, falaram que sofreram violência física? Então, olha lá, 15 crianças, ó, física. 15, 15 crianças relataram aí ter sofrido bullying físico, tá? Agressões físicas, certo? Qual a diferença entre a quantidade de crianças que sofreram violência física e violência verbal? Então, olha lá. Quantas crianças sofreram violência verbal? 35. E violência física? 15, né? Então, a pergunta é, qual é a diferença entre essas duas quantidades, né? O 35 e o 15, certo? Quantas crianças a mais aí que sofreram violência verbal? Pró, e como é que eu posso resolver esse probleminha aí, Pró? Para descobrir essa resposta? Pró, hoje, ó, trouxe duas estratégias. Vocês já sabem que podem resolver com estratégia própria, mas a Pró também trouxe uma sugestão, tá? Duas sugestões na realidade para a gente resolver, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer, ó? A Pró trouxe o material dourado e a Pró trouxe também as tampinhas, tá? Então, deixa a Pró mostrar para vocês o material dourado. O material dourado é esse material aqui, ó. De madeira. E aí, eu vou mostrar para vocês, tá? Que cada elemento desse aqui tem um valor. Então, vamos começar, ó. A gente tem aqui os quadrinhos. Deixa a Pró mostrar aqui. Tá aqui na mão da Pró e também tá aqui na imagem, onde a Pró tá passando a seta. Cada quadrinho desse, ó, representa um. Então, se eu tiver dois quadrinhos, ó, como tem aqui na mão da Pró, dois. Três quadrinhos, ó. Três quadrinhos. Três. Certo? As barrinhas aqui representam o dez, tá bom? Por que Pró o dez? Porque aqui nessa barrinha, vocês estão percebendo que a barrinha é dividida aqui, ó, em quadrinhos? Aqui tem dez quadrinhos. Então, ela representa o número dez. E nós temos também aqui, ó, o quadradinho que representa, ó, o número cem. O quadradinho também tá aqui. Esse daqui na imagem. Certo? Então, como é que a gente vai representar esses números Pró pra gente descobrir? Então, a gente vai pegar ali, ó. Se a gente quer ver a diferença, a gente pode pegar ali, ó, o trinta e cinco, tá? E a gente tira ali o número quinze pra ver a diferença. E como é que eu vou formar o trinta e cinco Pró? Então, lembra, eu vou pedir a Miriam pra colocar aqui pra mim, por favor, Miriam, na tela, pra as crianças visualizarem melhor o segundo ano. Obrigada. Olha lá. Eu vou representar o número maior ali, ó, o segundo ano, que é trinta e cinco. E como é que eu vou representar Pró com material dourado? Lembra que a Pró falou que cada barrinha dessa vale dez? Então, pra eu chegar em trinta, eu preciso, ó, de três barrinhas. Certo, ó? Dez. Vinte. Trinta. Eu tenho trinta, mas eu preciso de trinta e cinco. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, cinco quadrinhos aqui, tá bom? Então, agora, ó, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. E o que é que eu vou fazer, Pró, pra descobrir a diferença? Eu tiro aqui, ó, o quinze, tá? E como é que eu vou tirar o quinze? Lembra que nós já fizemos várias decomposições. Eu sei que o quinze é dez mais cinco. Certo? Então, olha lá. Quanto é o dez aqui na barrinha, ó? O dez é uma barrinha. A Pró vai retirar do número trinta e cinco, ó. Tirei o dez. E o cinco, ó, tirei os cinco quadrinhos. É o que eu tirei. Quanto foi que sobrou aqui na mão da Pró? Quanto foi que sobrou aqui? O vinte, ó, duas barrinhas, ó, de dez. Então, qual é a diferença aí? Vinte. Pró, além do material dourado, a senhora disse que trouxe também uma outra sugestão. Trouxe. A Pró trouxe as tampinhas de garrafa, tá? Deixa a Pró mostrar aqui pra vocês. Então, como é que a gente pode fazer, Pró? Olha lá. A Pró tem aqui, ó, tampinhas de garrafa, certo? Onde vocês podem fazer o que com as tampinhas de garrafa? Pega trinta e cinco tampinhas, tá? E retira um quinze. E aí vocês contam quantas tampinhas sobraram. Aí a gente chega no resultado, olha lá, de vinte crianças, tá bom? Então, observem que nas duas estratégias, a gente conseguiu aí chegar no mesmo resultado. E existem outras estratégias também que nós poderíamos utilizar. Mas a Pró queria trazer essas estratégias, né, do material dourado e das tampinhas de garrafa, porque são novas, a gente nunca tinha trabalhado aqui, né? Então, conseguiram entender como chegar nesse resultado, utilizando aí o material dourado? Então, a gente pega ali o número maior, certo? E retira o número menor, tá? Pra encontrar o resultado. Nas tampinhas a gente junta trinta e cinco tampinhas aqui e retira as quinze, né, que representa ali a violência física, tá bom? Então, quantas crianças foram entrevistadas no total? Agora, olha lá, a gente vai fazer uma estratégia diferente, tá? A gente vai utilizar, ó, os palitinhos. Como é que a gente pode contar a Pró? A gente vai fazer os palitinhos de acordo aí com as quantidades que aparecem na tabela. Então, aqui a Pró separou, ó. Se a gente quer saber no total, a gente vai ter que botar todo tipo de agressão que apareceu aqui, tá? Então, verbal, a agressão, a violência verbal, o bullying verbal, foram quantos votos? Trinta e cinco, então, trinta e cinco palitinhos, tá? E o físico foram quantos? Quinze. Quinze palitinhos. E o verbal e físico foram quantos? Dez, ó, dez palitinhos. E aqueles que relataram que nunca sofreram bullying, foram quantos? Ó, quarenta. Então, quarenta palitinhos. Então, depois que desenhamos, o que a gente vai fazer aí pra, ó, contar todos esses palitinhos de um em um? Contando, a gente vai encontrar aí o resultado, ó, de cem crianças. Então, cem crianças participaram dessa pesquisa, certo? Mais uma vez, a gente poderia fazer também utilizando outras estratégias, inclusive o próprio material dourado, tá? Como é que ficaria, pró, com o material dourado? Era só colocar aqui, ó, trinta e cinco. Ó, trinta. Eu junto aqui, ó, trinta. Mais cinco, ó, mais cinco unidades. Depois o quinze, que é uma barrinha aqui, ó. É uma barrinha dessa de dez. Mais cinco quadrinhos, ó. E aí eu vou juntando, ó. Mais dez. E mais quarenta, que representa ali as pessoas que nunca sofreram bullying, ó. Mais quarenta. E aí depois eu conto tudo, ó. Vamos contar com a pró? Deixa a pró pegar as outras barrinhas aqui pra gente contar junto, ó. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Sessenta. Oitenta. Noventa. E aqui, ó, a gente ainda tem mais dez quadrinhos. Vamos contar, ó? Noventa e um. Noventa e dois. Noventa e três. Noventa e quatro. Noventa e cinco. Noventa e seis. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e nove. Sem. Então, com o material dourado também, a gente consegue chegar nesse mesmo resultado. Então, pra um segundo ano perceber que a gente consegue utilizar várias estratégias diferentes, pensar em diversas maneiras de resolver situações e problemas, e chegar no mesmo resultado, certo? Olha lá. Observe na tabela que quarenta crianças relataram que não sofreram bullying. Então, olha lá. O número quarenta tá na tabela representando as crianças que não, né, relataram não ter sofrido bullying, tá? Então, vamos decompor os números abaixo de forma que o quarenta seja uma das parcelas da adição. Então, ó, vou começar e vocês terminam. Então, cento e dez. Como é que eu posso decompor o cento e dez de forma que o quarenta sempre apareça? Então, eu tenho quarenta. Falta quanto aí pra eu chegar em cento e dez? Setenta. Certo? Então, vamos continuar aqui. Agora, ó, cinquenta. Então, se eu já tenho quarenta, falta quanto pra eu chegar em cinquenta? O dez, ó. Então, olha lá o quarenta aparecendo. Eu tenho noventa. Falta... A gente vai fazer ali a decomposição do noventa. Se eu já tenho quarenta, né? Falta quanto pra eu chegar ali em noventa? Cinquenta. Olha lá, sessenta. Então, se eu tenho quarenta, né, que é uma das parcelas. Falta quanto pra eu chegar ali em sessenta? Vinte. Certo? Olha lá agora o cem. Então, o cem, uma das parcelas ali da minha decomposição vai ser quarenta. Então, eu já tenho quarenta. Falta quanto pra chegar em cem, pró? Olha lá. Sessenta. Então, a gente conseguiu fazer a decomposição dos números que apareceram na tabela, conservando uma das parcelas ali como sempre quarenta. A gente poderia colocar outro número, ó. Sempre dez. Que também aparece aqui, certo? Ou um outro número que aparece aqui, tá bom? Então, segundo ano, ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula? Então, vocês já sabem, tá? Recomendações que eu sempre deixo aqui no final. Se ficou ainda alguma dúvida, nós temos a nossa playlist com as aulas do segundo ano no canal, da Secretaria de Educação no YouTube. Vocês podem voltar lá, assistir a aula novamente, tá? As aulas ficam salvas. Ou anotar as dúvidas e tirar com o seu professor na escola, tá bom? Segundo ano, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.